Tarde de quarta-feira, aqui estamos nós dentro do ABTR 124, Soutrante Aristeu, filho do Aristeu aí junto conosco, o Cavalheiro, na bolé ali está o Sargento Márcio do Corbombeiro, e nós estamos indo fazer uma ação muito legal antes desse Natal. Amanhã, quinta-feira é Natal, e nós tivemos então durante a semana uma cartinha de um ouvinte nosso, ouvinte do programa do Corpo de Bombeiro e também ouvinte do programa da Polícia Civil, o qual essa criança então pediu para nós um caminhãozinho de bombeiro, né? Ele vai ganhar um caminhãozão, inclusive, né? Vamos estar entregando esse caminhão agora lá para ele no Jardim Esperança, e o pessoal da Polícia Civil também está junto conosco aí nessa entrega. Então, já já mais detalhes e essa ação do Corpo de Bombeiro, Rádio 98 FM e também da Polícia Civil. Então, bem, como falamos, lá à frente, naquele veículo preto, acabou de dobrar ali a esquina, está o pessoal da Polícia Civil, onde então nós estamos quase chegando. Eu estou indo aqui dentro da viatura do Corpo de Bombeiro. O pessoal, naquela viatura lá na frente, é uma viatura essa então descaracterizada da Polícia Civil, aonde nós vamos então daqui a pouquinho, está chegando lá na casa do Felipe. É isso, Eliseu? Felipe? Felipe e Alessandro. Felipe e Alessandro e mais um amiguinho, mais um irmão, melhor dizendo, um irmão e um primo, que ele escreveu a cartinha que ele queria o presente então para ele, um caminhão de bombeiro, um carrinho de controle remoto e uma bola de vôlei. Ali nesse veículo na frente aqui, que nós podemos ver ali, está a Polícia Civil, então, o Dr. Rui, Maiesque e também o Leandro. E vamos lá então fazendo a entrega. A casa do menino é lá em cima. Já já nós vamos chegar, então vamos fazer essa entrega e com certeza esperamos que seja bem emocionante. Aí gente, chegamos. O Sargento Márcio já vai acionar aí o dispositivo. Olha aí, chegamos. Vamos lá ver então como é que vai ser essa recepção aí. Vamos lá, vamos lá. Aí estamos nós, chegamos aí. Maiesque, Dr. Rui, está aí o Sargento Márcio do Corpo de Bombeiro. E com certeza vai ser bem legal mesmo. Vamos lá, Sub-30 Aristeu, vamos abordar lá, vamos ver. Vamos chegar, ver lá, tem uma senhora chegando lá. Aí o pessoal da Polícia Civil junto. Está aí o Sargento Márcio do Corpo de Bombeiro. Vamos ver aí se ele está em casa, né? Não está em casa. Não está em casa. Então, e agora? Vamos lá. Obrigado.